Sejam todos bem-vindos ao canal de Gabriel Squillet e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como realizar a compactação de um arquivo ou de uma pasta em partes ou em volumes, assim como você quiser chamar. Então estou com uma pasta aqui para a gente realizar essa experiência, mas já adianto que caso você tenha um arquivo que não dê para gravar em um CD, uma mídia de DVD que comporta no máximo 4,7 GB, se o tamanho do arquivo ou da pasta exceder esse tamanho dessa mídia, é possível com que você grave partes desse arquivo e você consiga recuperar, gravar esse arquivo em mais de uma mídia e recuperar ele em um computador, um HD, quando você descarregar todas essas partes. Isso é útil também para você que tem um pendrive que às vezes o pendrive não tem a capacidade do tamanho que precisa de espaço em disco, que o espaço em disco é do tamanho que o seu arquivo tem, ou que o seu conjunto de arquivo, sua pasta tem, então você pode compactar toda essa pasta ou todo esse arquivo em volumes e se você tiver mais de um pendrive no caso, você pode salvar, recortar, copiar, colar esses arquivos, cada parte em um pendrive diferente. Bom, vamos lá, estou com essa pasta aqui então, e você vai precisar ter aí o WinRAR, que é o compactador e descompactador de arquivos instalados no seu computador, ok? Bem facinho, gratuito ali na internet, a gente consegue facinho. Clicando com o botão direito, você vai vir aqui em adicionar para o arquivo, daí já vai te abrir essa janelinha com algumas opções, e aqui tem logo abaixo uma função que diz dividir para volumes, e aí você escolhe o tamanho. No caso, eu vou supor que nós precisemos gravar esse arquivo em mais de uma mídia de DVD e que ele, por exemplo, tenha 8 GB. Logo, nós vamos precisar de duas mídias de DVD para gravar esse arquivo, né? Uma vai dar 4 GB e o outro também vai dar 4 GB, assim dividindo, né? Se fosse esse o caso, você poderia vir aqui na unidade de medida de GB, digitar o número 4 ali, e aí o que ele vai fazer? Essa pasta que tem 8 GB, ele vai dividir em duas partes de 4 GB. E aí você vai ter dois arquivos, a primeira parte vai ser, poder ser gravada no primeiro CD, a segunda no segundo CD. Isso assim sucessivamente se o seu arquivo fosse maior. Por exemplo, se ele tivesse 12 GB, por exemplo, seria dividido em 3 partes de 4 GB. E aí, cada parte seria gravada numa mídia de DVD, ok? Como esse meu arquivo aqui é bem pequenininho, ele tem 98 MB só, eu vou mostrar na prática aqui para vocês como funciona, na unidade de medida de MB. Eu vou pedir para ele dividir todo esse arquivo aqui de 98 MB em volumes de 10 MB. Ou seja, ele vai dividir ele em 9 ou 10 partes. Vamos ver? Vou dar um OK aqui. E aí ele vai começar a compactação com a divisão das partes. Logo, tendo acabado essa compactação com a divisão das partes, você vê aqui que esse arquivo, essa primeira parte aqui ficou com 10 MB, o segundo também com 10 MB, o terceiro também com 10 MB, o quarto também com 10 MB e o último, que é o sobrante, que foi a parte 5, ele fez aqui a compactação da parte do restoio, da parte restante aí. 7,45 MB, que era o que faltava aí para compactar e dividir o último volume, ok? Sendo assim, você já consegue gravar cada parte em uma mídia diferente. Vou passar uma instrução aqui, você pode clicar nos cards aí em cima desse vídeo, ensinando como gravar CD com o software que eu costumeiramente uso. Beleza, agora vamos para a segunda parte aqui do vídeo, que é a seguinte. Caso você tenha se deparado com essas partes compactadas em volumes, pode ver aqui no finalzinho do arquivo, você vai ver aqui a nomenclatura, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Primeiramente, você vai precisar descarregar todas as partes que estão em todos os CDs ou todos os pendrives em uma única pasta, vou até excluir esse aqui, essa pasta aqui para mostrar na prática com vocês. Supomos que você pegou aí todas as mídias, encontrou todas as partes e descompactou em uma única pasta aí que se chama instrução, que é o nome que eu dei aqui para essa pasta. O que você vai fazer para montar esse arquivo novamente ou montar essa pasta para que ele volte até o seu tamanho normal, o seu tamanho real e você consiga abrir esse arquivo, usar esses arquivos em si. Aqui na parte 01, simplesmente você vai clicar com o botão direito e pedir aqui para extrair para o próprio nome do arquivo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, nessa parte 01, ele já pegou a parte 02, a parte 03, a parte 04, a parte 5 e concatenou, e compactou tudo em um arquivo só, montando então a sua pasta com os arquivos que tem todos dentro aí. E aí você vai ver aqui, ó, clicando com o botão direito, que voltou o seu tamanho original da pasta, beleza? Bem facinho, aí você já pode utilizar esses arquivos que estão aqui dentro. No meu caso aqui é uma exportação de mídia, de imagens de câmeras, e você só pode dar dois cliques aqui, ou se fosse outros arquivos diferentes, é só utilizar normal, beleza? Da forma que você já utilizaria isso aí. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Se essa dica foi útil para você, se inscreve aqui no canal, deixa aí um like nesse vídeo. Agradeço a sua atenção e até a próxima.